Lembram-se dos bifes de seitan caseiro que publiquei há algum tempo? Não? Não faz mal. Deixo o link na descrição e no canto superior direito no vídeo. Hoje vamos usar esse seitan para fazer bifes de soblada. Tenho aqui dois bifes que deixei a descongelar e vou exprimir o caldo ao máximo. Não façam como eu, sejam cuidadosos para os bifes não se partirem quando estiverem a cozinhar. Numa frigideira, aquece o óleo e refogue o alho uns segundos. Depois, adicione os bifes e tempere com sal, pimenta e colorau. Deixe fritar um pouco e quando começarem a dourar, vire-os. Tempere também do outro lado. O seitan já tem algum sal, por isso não exagerem na quantidade. Vire mais uma ou duas vezes até ficarem bem tostados. Estão a ver? Fui brutinho ao escorrer o molho e agora partiram-se. Agora podemos retirar os bifes e adicionar a cebola e o louro à frigideira. Vou mexendo sempre, pois o alho já está bem tostado e não quero que ele queime. Junte depois o vinho tinto e deixe apurar um pouco. De seguida, a pasta de tomate e junto também o caldo de legumes dissolvido na água. Vou mexendo de vez em quando até o molho apurar e engrossar. E está pronto a servir. Fica ótimo com batatas cozidas e acompanhado com salada verde. Lembrem-se de clicar no link para verem como faço o meu próprio seitan e para o fazerem também. Subscrevam-me para uma nova receita todas as semanas. Até à próxima! Tchau! Tchau! Tchau!